Pera aí, pera aí galera, eu tô aqui no início desse vídeo pra avisar pra vocês que o site MineBR tá com uma promoção de Minecraft de R$49,99 por apenas R$29,99. Eles são a loja mais confiável de Minecraft e detalhe mais importante, eles aceitam o Paypal e pagam em seguro como forma de pagamento. O site deles tá aí na descrição, beleza? Então é bem simples pra você comprar e eles são muito confiáveis e transparentes em relação à sua compra, firmão? Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon e pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon da Sorte e hoje galera a gente preparou um negócio muito maneiro pra vocês. Hoje eu peguei um Pokémon Mega Lendário, só que ele é meio novo, meio atual, mas ele é bem bolado, cara, e difícil de ser counterado, que é a Mega Adiancy. Cês tão vendo? Essa daqui é a Adiancy normal, né? Que é bem feia, por sinal esses Pokémons novos e lendários tão ficando bem feios. A não ser pelo Solgaleo. E a Adiancy, Tiff, ela luta simplesmente, sabe quanto a creme? Hum. Joga o seu aí pra você ver. Ah não. Exatamente ele, o Roupa, cara. Ela tá no mesmo filme que o Roupa, né? Adiancy. E esse aqui é o Roupa Shine, que a gente pegou, todo amarelo, bem feio, bem esquisito. Eu peguei a Adiancy normal mesmo aqui, ó. Boladona, só que o detalhe mais importante é que ela vira Mega, Adiancy. Então ela vai virar Mega aqui hoje. E detalhe, deixa eu explicar aqui ela. Eu fiz um moveset nela, galera. Eu preparei um moveset nela bem forte, ó. É o seguinte, ela é de pedra e fada, né? Já fica difícil aí, calterar, porque, mano, pedra e fada é chato. Então beleza, a ability dela é o Clear Body. Ela prevê, tipo assim, é preventivo. Eu não sei como posso falar essa palavra, preventis. É imune, basicamente. A outros Pokémons que dão aqueles status, sabe? Tipo assim, dormir, sleep, paralisia, ela não pega, eu acho. Eu acho que é isso. E a gente tem aqui um moveset dela. Um moveset que eu preparei pra vocês é com Protect. Pra aumentar o quê? A questão de... Pera aí. Ah, sei lá. É Protect, tá. É Earth Power, que é pra atacar Pokémons do tipo elétrico, essas coisas assim. Então a gente começa com o Protect. A gente tem o Diamond Storm, que é bem bom, que aumenta a defesa e tal. O Mon Blast aqui, que aumenta a SP Attack. Então é, ela é bem forte. E o Tiff vai tomar um couro pra ela. Mas para que eu conheço Pokémons de sorte, eu explico pra vocês. Aqui na frente tem vários Lucky Pixel Mons. O nosso objetivo é pegar cinco Pokémons dela, porque a gente já tem um, né? Então a gente pega cinco, tira uma batalha melhor de três e decide quem é o grande treinador do dia. A gente pode mudar os ataques aqui com o Móvel e a Linear, caso queira, que é esse senhorzinho. E ele libera pra nós. A gente pegou o Roupa Gigante. O Roupa Gigante não vem em Lucky Block, só vem o Roupa Pequeno. Então eu tô meio que lascado contra o Tiff, né? Porque esse bicho é chato e muito forte, sério. É forte, toma cuidado. A Radiance também é. Então vai, vamos começar aqui. Três, dois, um e foi. Já comecei o negócio aqui, veio uma Virizion, eu tava afim de pegar, mas não vou. Porque Virizion Terracan, só isso vem pra mim, cara. Vem um Arth Kill, mano. Um Arth Kuno, cara. Ah, esse aqui eu vou pegar. Ah, esse de Arrug é famoso. Você gosta dele, né, Tiff? Nossa, eu amo ele. Você só não quer ver Kyogre, né, velho? Quando você vê Kyogre, você entra em choque, não é mesmo? Também. Então, quando o Tiff vê Kyogre, galera, ele entra em choque, mano. O Tiff com Kyogre, ele tem uma péssima história com Kyogre, né, Tiff? Ah, prefiro não comentar. Prefiro não comentar, é. O Tiff e o Kyogre, nada bom, ele não gosta. Mas tem problema, não. Vem o Hashron, eu tô afim de pegar, eu quero... Mano, eu vi o Hashron e o Zacron, velho. Ah, meu Deus do céu. Aí, esse Ivel e tal aí. Eu vi, Tiffão. Não, é o... Eu vi, Tiffão. Eu vi. É Palkia, se viu errado. Ah, você acha que eu sou cego, né? O Palkia é preto e vermelho, então. Então você quer enganar quem aqui? Shine. Entendi. Você quer enganar eu, então, mesmo, né? Você não vai conseguir, Tiff. Ah, velho. Essa bruxa aqui, velho. Ainda bem que eu tirei. Nossa, veio outros pokémons loucos aqui. Mano, esse aqui faz tempo que eu não vou usar. Eu tô afim de usar ele, galera. Porque ele tem aquele ataquezinho bem... Quer dizer, aquela ability bem legal que o Tiff vai ficar xingando um monte, falando um monte de cocô pra mim. Que vai ficar bem pistola. Eu vou usar esse pokémon, então, porque ele é chato por causa disso. Vem isso daqui, velho. Esse aqui é sempre bom contra o Tiff. Por quê? Porque agora ele tá com o Roupa Gigante. Então, a gente dá duas vezes mais dano nele. E ele também gosta de pegar muitos... Depois eu falo, porque senão ele vai saber o que eu tô. Ah, você pegou a tua roupa. Eu acabei de ver. Ah, você ficou parado na minha frente só pra ver. Eu sou o Tiff. Não só a frente. Ladrão. Ladrãozinho. Ah, calado. Você faz sério dos meus pokémons também. Ladrãozinho. Eu vi de longe só esse Ivel e tal. Enfim, você acha que... Ah, tava de longe também. Ah, tava. Você tava do lado. Acabei de ver. Ah, eu tava com o pokémons. É que o pokémons andou pra lá. Não tenho culpa. Nossa, cara deselegante, mano. Que cara deselegante. Fica stalkeando meus pokémons. Agora eu vou começar a abrir em excesso aqui, galera. Que eu quero buscar um pokémon maneiro aqui pra mim. Quero buscar aquele. Esse mesmo que você tá pensando, galera. Ai, lagou. Senhor Jesus. Lagou nada. Olha, olha. Esse aqui nem tá lagando, não. Que que é isso, Tiff? Meu FPS tá só em quatro. Mas tá suave, mano. Mas tá suave. Pode dar o comandinho? Aham, ok. Você acha que precisa ir com FPS em quatro? Foi. Ah, deu. Finalmente. Achei que você não ia dar nunca. Achei que você tá achando que dá pra jogar com FPS em quatro. Ah, claro que dá, pô. Sem dúvidas. Deve dar mesmo. Vamos continuar abrindo aqui, galera. Que eu quero buscar ele. Eu quero buscar ele. Eu não tô achando. Vai, vai, vai. Tiff, tira o templo louco, louco, louco. Muito obrigado. Pronto, pronto. Tiranitar, não tô afim de usar Tiranitars. Continuar abrindo aqui. Eu tô quase caindo aqui, velho. Quase caindo pra fora. Mas tá suave. Vamos continuar aqui. Pai, Pai. Nossa, filho, Nidoking, velho. Eu nunca tinha visto um Nidoking vir aqui. Meloeta. Pai, 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 Pai. Pra você falta quantos, Tiff? Pra mim falta dois. Dois? É. É, pra mim falta um só. Agora esse Pokémon imbecil vai ficar na minha frente, cara. Cadê ele? Eu vou derrotar esse Pokémon aqui. Vem cá. Você merece. Você merece a derrota, cara. Vem pra Diancy que vem. Eu vou usar, sei lá, o Mon Blast. Só pra te derrotar. Pokémon babaca. Fica na minha frente, me atrapalhando. Toma. O que que você tá dando risada aí, Dialga? Não, não é disso que eu dei risada, não. Deve ter pego o Mewtwo. Ah, acabei já. Já acabei. Então vai lá pra sua basezinha lá, vai. Tô indo, tô indo. O Dialga que tava ali sumiu, né? Então ele deve ter pego. Eu peguei mesmo. É, dá pra ver mesmo, cara, que você gosta de um Dialga. Se você pegou o Sharnes, eu já tô avisando. Nossa, não podia, né? Você vai ser desclassificado. Tira o tempo. Posso trocar? Não. Você vai se desclassificar sem o Pokémon, porque você sabe que o Sharnes é proibido. Ah, velho. Sério mesmo? Eu sei que você não pegou, mas você tá fazendo piadinha. Mas é o seguinte. Se você pegar, você é desclassificado. Você sabe. Relaxa, relaxa. Mano, tá dando muito lag, louco. Olha isso, mano. O FPS já despencou lá pra baixo. Vou dar o que eu arroba aí pra dar uma deslagada, porque o bagulho tá louco já. É, barra, kill, arroba, cadê? Mano. Porque, tipo assim, quando a gente tá no lag, você vê que as letras demoram pra sair. Por que você sai rápido? Aham. Não, porque o meu já tava pronto, né? Eu só apertei pra cima. Ah, entendi. É pra você mais rápido, realmente, então. Tentando buscar um Pokémon maneiro aqui, galera. Mas não estou encontrando ele. Tô abrindo aqui igual um malucro, mas não vem nada. Tô cansado já de abrir. Eu quero pegar um Pokémon bom, mas não vem. Agora se vier aquele outro também, tem dois. Pode vir que pode me deixar em choque aqui, que vai, sinceramente, sei lá, vou ficar com dúvida de qual que eu pego. Qual? Você sabe de qual que eu tô falando, mano. Tem dois que sempre vem que, basicamente, sempre tá no meu time, assim, que eu gosto de usar bastante. Que é o famoso... Caiogre. O famoso Mil-Mil. E Caiogre. E Caiogre. Exato, os dois, os dois. O Mil-Mil e o Caiogre. Eu gosto muito dos dois, cara. Mas se vier um dos dois aqui, eu nunca sei qual que eu pego. Pega os dois, já era. O que eu tô tomando dentro de quem? De uma bruxa, velho. Tem uma bruxa jogando poção, leque. Mano, que ódio, velho. Nossa, barra aqui o arroba. Nossa, olha isso. Eu digito tudo torto por causa desse lag, velho. Pronto, vai. Nossa, velho. É muito chato esses mobs, mano. Os mobs do Minecraft conseguem ser mais chatos que os Pokémon que ficam querendo lutar com você, velho. Ah, depende. Não, é que agora a gente tá com o Repel, né? É, então. Finalmente, né? A gente tem o Repelzão. O Repelzão salva vidas mesmo. Tô tentando abrir aqui, não tá vindo nada de legal, galera. Olha isso. Não, nem o Pokémon que eu quero mesmo. Hum, esse aqui é bom. Vem um Shine aqui até, mano. Mas não tô afim de pegar esse Shine, né? Porque muito menos ele é level baixíssimo. Então eu tô suavão. Calma. Qual que eu posso usar? Eu tô vendo aqui, tomei um susto. Pau que é o que tá vindo aqui. Meu Deus do céu, cada cinco que bloquear o árbitro, quatro é Pau que. Caraca, pega um Pau que aí. Tem Pau que nesse negócio aqui, cara. Por que você não pega um Pau que é bom? Ah, já veio o que eu queria já, mano. Tipo, não é muito bem assim o que eu realmente queria, mas já serve aqui como, né? Eu queria o outro lá e faz o que, galera? Deixa o que, né? Ele nem viu. Ele nem viu o que ele quer. Não, eu tô mudando meus ataques, tá? Tá ok? Tudo bem, tudo bem pra você. Então eu já peguei todos os meus aqui, já vou pra mudança de ataques também. Deixa eu jogar tudo pra cá e dar o que eu arrubo aí. Porque, mano, na moralzinha mesmo, moleque, olha o estado que tá o negócio aqui. Tava muito lagado. Agora vamos analisar meus pokémons aqui, que cada um é, né? Vamos lá. Primeiramente, adiante. É... Nossa, que natural rival. Devia ter trocado a nerd. Ah, não. É a natural serta mesmo, que eu queria. Então, beleza. Vamos lá. Ela é SP Attack, né? Essa daqui é SP Attack. Esse daqui é físico. Esse aqui é Special. Esse aqui é Special. Esse aqui é Special. Todos Specials. A não ser por esse daqui. Quer dizer, o último, então, é Special. Firmão. Vamos dar os ataques aqui e a gente volta na batalha. Voltamos aqui. Já estamos com os ataques, ó. Uma belezinha. Então, vamos lá. Tive que começar o negócio aqui. Já vou escolher o meu aqui. Eu vou começar com esse aqui, galera. Eu sou doidão. Vou começar com esse aqui. Vai. 3, 2, 1. Foi. Comecei com esse. Vamos ver o que o Tiff jogou em mim. Eu nem vi um Palkia, tá? Lembrando, galera. A gente é fada e rock, né? O Palkia é dragão e água. O que o dragão e água tomam a dança? Ele tomam a dança de elétrico, o grama, né? E o dragão tomam a dança de gelo e dragão, né, velho? Então, é... E vi... Ah, é verdade. Ele tomam a dança disso aqui também. Tinha esquecido. Mega Evolution. Mon Blast na cara dele. Eu nunca vi a Jance, Mega. Vamos ver. Eu também não, velho. Vamos ver. É a primeira vez. Vamos ver. Vai lá, Mega Jance. Nossa! Olha o jeito que ela fica. Que bonita, diferenciada. Olha, ela fica uma princesinha do baile. Olha. Louca pra que o baile. One Hit, né? Óbvio. Por que será, né, Tiff? Porque eu explico. O fada dá 2 vezes mais dano em Dragon. Hum, interessante. Nossa, mas a Mega Jance é bonita mesmo, galera. Essa é a Mega Jance, pra quem não conhece. Ah, ele tem uma Jance. Tá. A fada toma dano de quê, mano? Eu sei que toma dano disso e... Toma dano disso aqui também, né? Então eu vou usar isso daqui porque eu tenho pronto já aqui pro Tiffão. Beleza, moleque. Eu já sabia disso. Caraca! E já toma, então. E a Jance do Tiff, né? Moleque, eu sou um monstro. Tiff. Eu não vou falar. Eu não vou falar pra ele, não. Eu vou falar a hora que eu tiver vencido a batalha aqui, galera. Na verdade, não. Na verdade, não, mano. Porque, é. Não resolve muito, não. Aquele ataque, ele é só um pouquinho... Ele é melhor. Porque, tipo assim... Ah, não sei. Sei lá. Só tô usando. Não tô nem aí. Não sei. Pra mim é igual. É porque o power dele é maior, tá ligado? E aí funciona melhor. Tá, uai, velho. Eu tô, galera. Agora a gente tá lascado. Agora a gente tá numa situação complicada. Porque, mano... O que a gente pode usar nesse bicho aí, velho? Eu não lembro, mano. O que esse bicho... Countera ele. Inseto, né? Inseto e... É verdade, né? Eu tinha esquecido. Então toma. Vai, vai. Ai! Caraca, velho! Essa Jance vai matar todos os meus pokémons! Então toma, padiançona. Chora pro padiance. Ropa. Agora a gente tá numa situação complicada, galera. Porque esse bicho aí é Ghost, né? Eles só tão mandando de Ghost e Dark. E eu não tenho nada disso daqui. Então a gente vai usar isso daqui pra dar uma aumentada na defesa. E agora a gente... Ah, beleza. Acertar o ataque não precisa. Bom blast. Linda. Coisa linda. Jance, você vai conseguir matar o Ropa ainda? É disso que eu tô falando. Jance. É disso que eu tô falando. Ai, quase, dragão. Então toma. Ai, levou primeiro. Que safado. Tô suave. Vamos lá. É só a hora de alga. Roar of time. Vai, linda de alga é disso. Ai, meu Deus. Eu não vou falar nada. O Tiff está em choro. O Tiff está em prantos. Ele está tomando. Agora toma o Roar of time. Eu perdi meu de alga. Porque agora fica um turno sem atacar. Mas agora o Tiff perde o dele. Porque ele também fica. Tá, 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 tá. 1x0 pro Lorezinho. O que você tem a dizer, Tiff, da primeira batalha? Nada. Hã? Não há nada. Por quê? Você achou a Jance muita pelona? Muito. Você achou a Jance com o moveset que eu fiz pra ela? Ah, não quero também. Joga. Foi o que eu escolhi, vai. Ai, Senhor. Tiff, você achou ela muito pelona? O moveset que eu fiz pra ela? Hum? Hum? Ele está muito bravo. Vamos lá. Eu falei um hum. Mon Blast no Raikwaza. Então, vamos lá, Jance. Mon Blast no Raikwaza. Lembrando, Tiff, que essa Jance aqui é Navy, tá? Então ela ataca primeiramente aí muito rápido. Então já toma aí da Jance. Ah, ela não tocou primeiro ainda. Mas vai dar um hit, provavelmente, porque o Raikwaza é Dragon. Você não tem o que fazer, velho. Ah, que dozinho dele. Que dó dele, galera. Vou dar o Diamond Storm. Nossa, deu um hit. O louco, velho. Eu nem sabia que esse bagulho deu dano. Tá louco. O louco, o louco, o louco. Jance versus Jance, a gente usa esse daqui que tem o bagulho maior, né? Ah, beleza. Olha isso, velho. Você está usando o quê, Tiff? Eu estava usando o que? O Moon Blast. Mas o Moon Blast... Olha o dano que deu. Tiff, ó, o Moon Blast dá dano normal em Fada. Tipo, Fada versus Fada usa o Moon Blast e dá dano normal. Agora, tipo assim, você tem que, quando o bagulho dá dano normal, você tem que optar pelo que dá mais Power. No caso, o Earth Power dá mais dano que o Moon Blast, entende? E por isso que eu uso Earth Power na sua chance. E agora no Pauke? Não sabe, não sabe. O Pauke que é dragão. Ah, você só tem Pokémon. Você só pega esses Pokémon igual. Você só pega... O time do Tiff é constituído de dragão e dark. É só isso. O psíquico, às vezes. Aí ele não quer perder, né? Aí ele não quer tomar uma surra. Mas toma outro Moon Blast e perde. Ah, pelo amor de Deus. Batei só com a Dianse, velho. Todos os Pokémons. Por que que você tá bravo, Tiff? Não vou falar nada, não. Não, eu nem testei meus outros Pokémon, Tiff. Eu só usei a Dianse e o Mewtwo, velho. Tá bom. Por que que tá assim? O Tiff tá muito pistola. Tá muito bravo. Vai, Tiff. Eu vou te dar mais uma chance, ó. Hoje eu vou... Hoje eu já vou tirar cinco batalhas, então. 2x0 pra mim. Você tem a chance da virada agora, entendeu? Ah, você vai começar com a Dianse e vai matar todos os meus Pokémon. 3, 2, 1 e foi. Comecei com esse daqui. Não é a Dianse, tá? Só pra você saber. Não, só pra você não ficar chorando. Porque depois você fica reclamando pra mim aí. Aí eu não tenho nada a dizer. Tá, o Raikwaz, galera. O que a gente pode usar esse bicho aí, dragão? Ah, ele não vai tomar dano de nada aqui que eu tenho. Vai tomar todos os danos normais, né? Na verdade, de fogo ele toma dano... Ah, não. Pera. Não, é de... Nossa, ele não toma dano de nada, velho. Que fogão embaçado, mano. É, ferrou, galera. Porque o Volcano, os ataques do Volcano, nenhum funciona no Raikwaz. Todos dão meio dano. Então a gente vai continuar. A gente vai tentar atacar um... Sei lá, vamos dar esse aqui, mano. Vamos ver se conseguiu tacar fogo nesse Raikwaz. Aí, consegui, pelo menos. Agora ele vai morrer sozinho. Ainda bem. Porque nada consegue dar dano nesse Raikwaz, a não ser dragão. Então a gente vai usar agora o quê nele? Vamos ver se daqui já vai ser o suficiente, eu acho, pra derrotar. Ele vai morrer com o Burned. Boa. Já era pro Raikwaz. Ai, ai, olha isso. De alga versus de alga. Ai, tio, por que você tá de cry aí, mano? É normal, velho. Eu falei pra você que você ia ficar estressado com o Volcano, porque ele acontece o quê? Ele dá Burned. Toda vez que você toma Burned, você fica a pistola da vida. Então toma o War of Time. Ah, eu perdi. Tá, vamos lá. Roupa. É só a hora, roupa. Shadow Ball. Linda roupa. É disso que eu estou falando. Vai, roupa. Ele jogou o dele. Vou usar esse ataque aqui, galera. Ah, não funcionou. Tá. Não era pra mim ter acontecido isso. Vou usar o Zekron. Hey, Zekron. Vamos lá, Zekron. Eu vou usar, galera, Fusão Bolt aqui. Deu bastante dano. Linda, coisa lindinha. Ai! Vou Fusão Bolt de novo. Ele trocou pro Ivald, vai tomar um dano. Grátis, linda. Caraca, velho. Ah, mano, o que é isso? Que foco é muito chato. Fusão Bolt de novo. Já era, velho. Vamos, Zekron. Let's bora, Zekron. Olha ali, gritando na cara do TV. Ah, toma meu poder. Eu sou poderosíssimo. Eu sou o Zekron, digno das trevas magníficas. Tá, ele toma dano de Steel. Não tem nada de Steel, né? A gente não tem nada de Steel aqui e muito menos de Poison. Então a gente continua no Fusão Bolt pra rezar, pra paralisar a coisa que não aconteceu. Então vamos lá, Mewtwo. É só hora, parceirão. Galera, como eu sei fada, ela não toma dano de quê, mano? Acho que ela não toma dano de Psíquico ou toma? Não, de Psíquico é dano normal. É dano razoavelmente bom. Então a gente usa. Beleza, linda, Mewtwo. Coisa linda de Deus. Levamos aqui. Esse daí é um contra Psíquico. É chato, chatão. O que a gente pode usar contra esse bicho aí, velho? Eu não tenho a menor ideia, mano. Ferrou muito. De Psíquico eu acho que ele leva... Ele leva dano normal também, é sério. Então a gente vai usar o Psíquico aqui mesmo. Não sabia, não. Tava olhando a minha polinha aqui. Ele tem isso daí ainda. Vamos lá, então. Lindo, Mewtwozão. Só vamos, moleque. Ah, mais um hit. Coisa bonita. Então a gente ataca primeiro, porque esse Mewtwo... Ah, tem... Nossa, Tiff. O que aconteceu, mano? Status, galera. O Mewtwo também é naive, velho. O Mewtwo que eu peguei... Ah, a Jance e o Mewtwo são naive. Sabe quanto é o speed do Mewtwo, Tiff? Chuta. Ah, não sei. Trezentos e quarenta e nove. Trezentos e treze. Nossa, olha isso, velho. Não tem como atacar primeiro. Sim, o Mewtwo hypado depois da batalha fica muito forte. Ele e a Jance era muito forte. Eu nem usei a Jance, hein, Tiff. O que aconteceu com você, mano? Você não pode reclamar da Jance agora, porque você viu que você tomou um couro pra Jance, né? Ah, ele quer tentar de novo, ó. Ele quer... Ah, ele se tacou. Ah, não vou, não quero mais. Não, agora você vai. Agora você vai tentar. Não quero. Mega Evolution, Mon Blast. Ah, correu. Corri, correu. Quero nem saber. É nóis, muito obrigado. Por que essa pistola? Ah, eu não tô pistola. Não tá, não. Você tá falando até diferente. Tá muito irritadão, hein. Eu tô normal. Ah, toda vez eu tô pistola. Não, hoje você tá mesmo. Hoje dá pra ver. Nossa, arrumaram aqui, Tiff. Dá uma olhada aqui no jeito que vou no Mewtwo agora. Arrumaram, ó. Não fica mais em cima da cabeça dele, bugado, ó. Olha aqui, dá uma olhada. Cadê você? Hã? Cadê você, amigo? Tô na sua frente, Lec. Ah, tá. Agora tão vendo. Arrumaram, ó. Agora dá pra voar bonitinho nele, ó. Igual em cima das costinhas dele. Que legal, velho. Agora o Mewtwo voltou a ser meu Pokémon preferido depois dessa arrombada aqui na textura dele. É, Mewtwo é muito bom, né? Não adianta. O Maiconzinho com o Mewtwo. Realmente eu sou o melhor treinador de Mewtwo do meu bairro. No meu bairro ninguém treina Mewtwo melhor que eu, né, Tiff? Uhum. Tá bom. Você sabe, não é verdade? Vai negar. É, não. Verdade, pô. Ah, sei lá, galera. Dando de falsetão porque tomou um couro. Nossa. O quê? Ah, filha. Eu não vou falar mais nada. É bom mesmo. É bom que você não fala nada, Tiff, porque você levou uma piaba. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like aí. Demorou porque o vídeo é essa. Beijos. Amo vocês. E tchau. Fui.